e aí é mais uma aventura hoje entrando no mais serra aqui um espaço de uma terra de pastagem na beira de um riacho não sei se dá de ouvir aí o barulho da água da cachoeirinha, da ribeirãozinho que passa aqui aqui é um aras, muito bonito então estamos dando um passeio por aqui e como de costume em nossas aventuras vamos filmar fazer uma filmagem do lugar bonito lugar pena que eu não posso entrar ali para filmar o ribeirãozinho mas vamos então filmar aqui, por fora da cerca mesmo olha essa beleza aí, tudo pastagem deve ser um criador de gado ou cavalo para mim eu acho que é cavalo, criação de cavalos, um aras que ali para frente ali é cerca de madeira assim de talbo tudo pintadinho de branco então é onde solta os cavalos e a barulheira dos passarinhos, hoje está um dia assim nublado meio friozinho meio friozinho e a gente está aqui né, filmando, mostrando essas belezas aí só que eu não entendo é porque ninguém curte eu sei que tem muita gente assistindo que assiste mas ali o ribeirão mas o problema não sei se não querem se inscrever não querem curtir mas tudo bem né o importante é que eu gosto de de andar nesses lugares e quero compartilhar com vocês toda essa beleza aqui olha só olha só que bonito e é o lugar tem lá os passarinhos saraculinhas assustadinhas morreram dali lá está a guerreira atrás do carro muito bonito agora é do outro lado também morro alto uma barreira caindo aqui super bacana muito beleza mesmo e essas pedras aqui também meio do pasto perto do riacho e ajuda a enfeitar ajuda a enfeitar a paisagem bonito por demais e depois a gente vai lá para cima e depois de volta e depois a gente vai lá para cima o barulhão da água, faz um barulhão, as cachoeirinhas descendo, vai ali, que beleza subi aqui um pouco na barranca, para mostrar a cheirinha, que bonito, olha só espetacular, bonito por demais o beirando aqui, o mato, a beirada da cerca, aliás descer a barranca novamente e vamos continuar mostrando aqui, se lá está, é só teia de aranha aqui passa a cachoeira, bem passadinha da estrada olha ali, planta, beleza em um só lugar, aí ela passa aqui bem na beiradinha e vai embora fazendo as suas curvas mostrar o morro barranco mostrar o barranco aqui, beleza beleza do lugar, veio lá uma ilhazinha fizeram lá de mato, deixam as ilhinhas, deve ter uma vertente de água lá na nascente e esses lugares super bonitos que a gente tem por aqui nem precisamos ir muito longe para compartilhar essas belezas essas pedras que é feita também o lugar a nuvem por baixo das serras linda, né e toda essa beleza aí hoje não estamos na mata porque até andar na mata aí fica muito escuro hoje está assim nublado parece com a luz apagada, né mas temos aqui a estrada estamos dando uma volta nas estradas e onde tem lugar bonito assim a gente para e filma filma para quero mostrar para o mundo as belezas daqui do lugar muita beleza olha a cachoeirinha lá, olha só que bonito que é muito bonito tudo isso tudo isso é aqui faz suas curvas vai lá em cima vai lá em cima e depois volta aqui pela beirada da estrada aqui outra ilhinha de árvores onde que é obrigatório, né deixar aí um pouco de árvore para manter as nascente então o povo deixa, né tem que deixar tem uma metragem adequada para deixar em beira de rios de córregos olha ali que beleza que lugar então é isso daí é aí os passarinhos passeando aí na meio da estrada olha só que bonito sentaram ali na cerca então a natureza é coisa que a gente tem que agradecer a cada minuto da nossa vida porque é a presença de Deus que está aqui mostrando tudo isso aí que é belo para a gente a gente às vezes se faz de difícil não entende mas tudo Deus brinca assim é como um pai brincando com seu filho, né aí Deus brinca com a gente mostrando jogando brinquedinho o filhinho aí Deus faz tudo isso aí mostra essa beleza aí para mostrar para o filho o que ele tem que fazer ele tem que amar isso aqui tem que agradecer agradecer por tudo isso tudo essa beleza tudo essa beleza mas o o homem às vezes destrói mas né isso aí é do ser humano já é um capricho do ser humano mas eu vou finalizando mais esse vídeo por aqui prometendo voltar numa próxima oportunidade se Deus assim o permitir valeu é do ser humano já eu